Acabei de chegar agora de uma manifestação em frente ao Palácio dos Bandeirantes, uma manifestação com diversos setores do funcionalismo público estadual, com várias entidades, uma manifestação contra a aprovação do PLP, que na verdade é um projeto de lei complementar, que está sendo debatido em caráter de urgência no Congresso Nacional, que representa um dos maiores ataques da história desse país aos servidores públicos e, sobretudo, aos serviços públicos, que vai prejudicar não só os servidores, mas, sobretudo, a população que utiliza os nossos serviços públicos de educação, de saúde, de assistência, de segurança pública. É um duro golpe, um duro golpe contra todos esses setores que eu citei. Esse projeto de lei, seu presidente, tem a ver com o ajuste fiscal que está em curso no Brasil, não só pelo governo federal, mas também pelos governos estaduais. E ele atende, esse projeto atende a uma reivindicação dos governadores, dos governadores que são liderados aqui pelo governador Alckmin. O governador Alckmin é um dos maiores entusiastas desse projeto e tem organizado o movimento, pressionando a presidência da República, que pressionou, na verdade, em apresentar esse projeto, que tem a ver com a renegociação, com o alongamento da dívida pública. É ajuste fiscal. Só que o ajuste fiscal que os estados querem fazer, a conta será paga pelos servidores públicos. O projeto é um absurdo, seu presidente. Entre outras coisas, o projeto de lei 257, projeto de lei complementar 257, que foi enviado ao Congresso Nacional pela presidente Dilma, pelo governo do PT, mas que tem apoio também do PSDB. Então, na verdade, nós vamos ser coerentes e justos aqui. PT e PSDB juntos contra o povo brasileiro. PT e PSDB juntos, massacrando o funcionalismo público. O que diz o projeto? O projeto diz que vai ter o alongamento da dívida, porém, os estados terão que congelar salários, confiscar salários dos servidores, congelar todas as promoções e benefícios, como quinquênio, sexta parte, isso praticamente fica congelado por, no mínimo, dois anos. haverá aumento da contribuição da previdência dos servidores estaduais em todo o Brasil, aqui em São Paulo também, de 11% para 15%, mais um confisco salarial, porque se 11% já é muito hoje, um servidor público, ele já tem 27% de desconto de imposto de renda. Agora ele vai ter mais 15%, além desses 27%, mais 15% de desconto na sua folha de pagamento para a previdência, seu presidente. Então, não vai ter mais concurso público, ficam suspensos todos os concursos públicos, nós temos, haverá plano de demissão voluntária em vários estados, é o que determina a lei, e mais do que isso, pior ainda, seu presidente, que o projeto autoriza os governos estaduais a incluírem no gasto com despesa de pessoal a contratação de empresas terceirizadas. Olha que maluquice, a que ponto nós chegamos. E isso vai estourar o teto da lei de responsabilidade fiscal. Então, entre outras coisas, é isso que vai acontecer se esse projeto for aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado. Agora, é um absurdo. Agora, o embrião desse projeto é aqui de São Paulo, porque algumas coisas já foram aqui decretadas pelo governador. Quando eu falo aqui em congelamento de salários, em confisco salarial, nós já tivemos aqui no ano passado um esboço, uma espécie de embrião dessa proposta, que foi a publicação do Decreto 6.132, de 2015, que proíbe o reajuste salarial para todos os servidores públicos. Então, o Alckmin já preparou aqui um embrião do PLP 257. E outro decreto também, o Decreto 6.1466, de 2015, que proíbe as contratações de servidores concursados, que já foram aprovados, já até fizeram os exames médicos e escolheram as suas vagas, mas foram impedidos de assumir as vagas. Professores estão nessa situação, servidores da segurança pública, do sistema prisional, da fundação casa, do metrô, servidores não cargos comissionados, quero deixar claro aqui, servidores de ponta, que atendem a população e que são importantes, devem ser contratados imediatamente. funcionários, servidores para a área da Secretaria da Educação, todo suspenso, não tem chamada, tudo parado, a máquina parada, o governador Alckmin. Dois decretos do governador, eu apresentei aqui, o nosso mandato apresentou, apresentou dois PDLs, revogando esses decretos, o Decreto 6.132, para esse decreto nós temos o PDL número 4, e para o Decreto 6.1466 nós apresentamos o PDL número 11, peço ajuda aqui dos deputados, para que nós possamos aprovar os dois PDLs e revogar essas duas medidas do governador Alckmin, que vão de encontro, que dão sustentação ao PLP 257, que é um atentado, é um crime contra os serviços públicos e contra todos os servidores estaduais. Senhor presidente, nós somos totalmente contra, estamos orientando a nossa bancada em Brasília para não só votar contra, mas para obstruir qualquer tentativa de votação e se chegar algum projeto aqui na Assembleia Legislativa, porque uma parte será aprovada aqui, nós vamos também obstruir, votar contra e chamar todos os deputados sérios aqui que tenham de fato compromisso com a população e com os servidores para também não permitirem a aprovação desse PLC 257. É um atentado, é um crime contra os servidores, senhor presidente, congelamento de salários, olha que absurdo, fim de congelamento dos concursos públicos, congelamento de promoções de evolução funcional, lá se foi o quinquenio, a sexta parte, toda avaliação de mérito, tudo isso desaparece, não vai ter mais nenhum tipo de benefício, mesmo bônus, gratificação, tudo isso desaparece. É um confisco salarial, ou seja, o que o projeto diz é que os servidores estaduais pagarão a conta do ajuste fiscal. Agora, o que mais nos deixa perplexos aqui é uma união do PT e do PSDB contra os servidores. O projeto é da Dilma, da presidente Dilma, que encaminhou o projeto, a pedido dos governadores, entre eles a pedido do governador Alckmin. Então, enquanto nós temos essa briga, que parece briga de torcida organizada, de quem é a favor do impeachment, vai ter golpe, não vai ter golpe, daí fala, tem de um lado os petralhas, do outro lado os coxinhas brigando, mas enquanto eles brigam, os dois partidos estão unidos, fazendo o ajuste fiscal contra a população. Então, PT e PSDB, ambos, as duas faces da mesma moeda, oprimindo a população. Então, é um absurdo, senhor presidente. Então, é ajuste fiscal aí pela frente, o ajuste já começou contra os trabalhadores, contra os servidores, agora essa questão de impeachment, se vai ter golpe ou não, a questão é que o ajuste tem que ser, não se fala muito do ajuste fiscal. O fato é que nós queremos discutir o ajuste, temos que barrar o ajuste, seja com Dilma, com qualquer um, com Temer, com o que virá, nós não podemos permitir que nenhum governo faça ajuste fiscal contra a população, porque tem crise econômica, tem que tirar dinheiro taxando as grandes fortunas, as grandes heranças, taxando os especuladores da dívida pública, mudando a política econômica, acabando com essa alta de juros, enfim, tem saída, sim. Não é, senhor presidente? Depois eu quero falar de um tema aqui em São Paulo, onde o governador está beneficiando os pecuaristas, deu isenção fiscal até ontem, e houve aí um prejuízo de bilhões para os cofres públicos do Estado de São Paulo, mas eu volto, no meu segundo pronunciamento, a falar sobre esse tema. Então, nós estamos repudiando veementemente o projeto de lei, o PLP, projeto de lei complementar 257, que tramita no governo, no Congresso Nacional, e que confisca os salários dos servidores, dos professores, dos médicos, dos servidores da segurança pública. Estava lá na participação, o senhor presidente, estavam lá, os servidores da Secretaria da Fazenda, os auditores fiscais, os técnicos, servidores da Secretaria do Meio Ambiente, servidores da Secretaria da Segurança Pública, da Educação, todos unidos. Pelo menos esse projeto unificou todo o funcionalismo contra Alckmin e contra Dilma. Muito obrigado, senhor presidente.